MÍDIA GOLS E aí, sabe que dia é hoje? 22 de junho de 2016 A história desse vídeo acontece no dia 22 de junho de 2011 Santos e Penharol fizeram a final da Libertadores da América no estádio do Pacaembu O jogo que está eternizado a partir de agora no Mídia GOLS Música Eu tenho certeza que você vai ficar arrepiado Eu preparei este jogo para você matar saudades com 3 narrações de rádio de arrepiar Mas antes, eu peço para você não se esquecer de deixar o seu like Não se esqueça, hein? Se inscreva também no nosso canal para receber sempre primeiríssima mão vídeos do futebol de arrepiar Como este aqui E tem também as nossas redes sociais Tudo facinho, facinho é Mídia GOLS no Instagram Mídia GOLS no Twitter E Mídia GOLS no Facebook também Bom, sabia que eu estava lá no estádio do Pacaembu? Essa área, dessa baliza do portão de entrada do estádio do Pacaembu Que saíram os gols do título do Santos Depois de empatar por 0x0 o jogo de ida no Uruguai O Peixe foi para cima do Penharol em casa Pacaembu lotado E vamos sentir as emoções daquele time comandado por Neymar e Ganso No jogo que rendeu o tricampeonato da América ao Peixe Matando saudades com José Silvério da Rádio Bandeirantes Oscar Ulisses da Rádio Globo E Nilson César da Rádio Jovem Pan A partir do contra-ataque o time do Pegarol chegou abrigando Roubou pelo Santos, deu para Leão Leão girou por dentro, soltou para Arouca Arouca passa bem para o campanato Ataque abriu na direita para Ganso, para Arouca Limpou a jogada, vem por dentro Ajeitou para Neymar, entrou, bateu E não! GOOOOOOOL! E do CENTER! E do CENTER! Sabe quem fez? Sabe quem fez? É de Neymar! Camisa 11 Dá bom ou quer mais? Elano livre, na direita Passa Adriano, Elano viu, tocou Bom passe para a chegada do lance Chegou, dominou pela direita Partiu Danilo, bateu, vem, gol A mira tem Danilo Passando pela ponta, viu, tocou para Danilo Danilo vai levando, quem sabe o segundo Feita a fita, Danilo invadiu a área Puxou para a esquerda, gol, bateu Na direita para Elano Danilo passou na ponta, pediu Já chegou, Danilo recebeu o pico na grande área Adiantou, pintou, cortou Vem para a pega, bateu Gol É de Danilo Camisa 22 Danilo golaço Danilo, Danilo golaço Danilo golaço do peixe Golaço do peixe O penharol ainda descontou Mas nada que estragasse a festa santista Santos, tricampeão da Libertadores da América E para você, qual narrador te arrepiou mais? Escreva aqui nos comentários E deixe sua opinião no cardzinho Clicando aqui, você vota e opina também Tá certo? E eu quero saber Qual jogo você quer matar saudades Aqui no Media Goals Escreva aqui embaixo também nos comentários Por hoje é só pessoal Volte sempre aqui ao Media Goals Tchau Fui!